Fala aí Lud, hoje é Pedro e Bino Simulator Pedro e Bino Simulator, moleque Ou, ou Simulador de passeio Porque isso aqui é pra passear, velho É pra passear, é pra passear Então Lud, me fala o que você tem aí, velho Eu tô levando brinquedo, velho Brinquedo? Eu tô levando uma retroescavadeira De 8 quilos 8 quilos não 8 quilos e 8 toneladas, né Pra onde a gente tá indo mesmo? Que eu não lembro Felix Tau, eu Félix, tamo indo pra Félix Vamos pra Félix Cara, eu nunca tinha jogado caminhãozinho show no volante É Nunca tinha jogado caminhãozinho show no volante Tive que dar uma treinada, né Antes de gravar o vídeo, eu dei uma treinada Joguei solo, sozinho Sem gravar Pra dar aquela acostumada Pra pegar o macete Consegui trocar a marcha, né Consegui trocar a marcha, ainda tô dando mais arraiadinha ainda É que também, né Barrola, barrola Vamos aqui Ó, o Lud tá pra trás, hein Vamos pisar fundo aí, Lud É, eu tava querendo respeitar o limite de velocidade Mas eu já vi que você tá Ah, entendi Você tá metendo louco aí E outra, a sua carga tem só 8kg, pô É, 8kg, verdade 8kg, a minha aqui tá com sei lá quantas, velho Quantos quilos tem aqui na minha Eu tô pesadão aqui, moleque Eu tô muito pesado Aqui Olha lá Esse seu caminhão de 8kg aí, velho Olha lá, vai embora Vai embora Aqui ó, quebra de asa Aqui ó Meu Deus Olha o Lipo como vai Sem respeito nenhum Olha o que eu vou fazer aqui ó Pra pegar a velocidade Que isso, Lipo Que Olha o maluco aqui, mano Luciano Aqui, mano É os trapalhões no aerotrunk Eu achei que você ia passar por dentro do pão de gasolina também Opa, eu sempre me esqueço e acabo invadindo outra pista Ih, tem que virar aqui, Lipo Vira, Lipo Tem que não Tem que Que isso, eu passei direto, Lipo Mano, quase que eu me confundi, velho Pensei que ia ficar reto Mas você consegue dar volta ainda Caraca Mano, eu descer aqui vai ser treta, Lipo Será que vai, mano? Vai Não tá vindo polícia não, mano Pode descer Então vambora Pode descer que não tá vindo polícia não, ó Olha o Lude lá, mano Vou cortar uma grama aqui, ó Que pediram pra eu cortar Cuidado pra eu não bater na placa, velho Não, as placas a prefeitura pediu pra eu tirar já Tá tudo em casa Ah, saquei Tô a 130, hein Cuidado que tem algumas curvas ali meio Eu tô vendo, eu tô vendo Mano, vai rolar as quebras de aça loucas aqui, Lipo Deve ter rolado e eu não vi, mano Eita, mas essa curva é tensa Essa aqui vai rolar É tensa Tensa demais, velho Tô falando, pô Controla aí, Lude Tô controlando, tô controlando Nossa, tô muito embalado, velho Tô a 130 quilômetros e eu tenho que... Eu dei uma reduzida, eu dei uma reduzida Ó, a gente precisa cruzar aqui, ó Tô vendo, tô vendo Mano, os brinquedos vão chegar pras crianças tudo quebrado, Lipo Vai chegar tudo quebrado pras crianças Verdade, pô, verdade Tá, agora vamos reduzir aqui Aí quando você for fazer um correio vem tudo amassado É, a culpa é nossa Olha a quebradinhaça, Lipo O que é isso, garoto? Moleque, você não tá ligado Eu achei que ia pegar até o caminho errado, Lipo Olha onde eu ia me parar Deixa eu ver Olha onde é que eu ia me parar, moleque Nossa, velho Isso pegou o caminho errado mesmo Eu peguei o caminho muito errado, velho Nossa Não vai ter como virar aqui Não vai ter como... Mano, essa infração aí, mano, ó 10 barra 10 Moleque, foi muito... Isso é louco Ai, ai, essa foi boa Vou até pegar aqui no acostamento pra te esperar, velho Pô, eu agradeço, cara Agradeço Vou ligar aqui, ó Senão alerta aqui, ó Ai, essa foi boa, mano Acidente aí, Polícia Velho, eu virei a toda ali Bom, você não tá ligado Eu vi o caminhão tombando, cara Você não tem noção Eu vi o caminhão tombando Falei, já era, acabou Ai, eu deveria ter trocado de câmera rápido, mano Deve ter sido muito louco Sim Nossa, velho O novo rei da quebra de asa Aí, ó Mas aqui, ó Você vê como é que eu sou o rei da quebra de asa mesmo Ó, dano 1% 1%? 1% Isso A carga tá com 2% É, vamos lá Tá, deixa eu ligar meu caminhão Nossa, é um comboio, mano Vamos, vamos lá Nossa, a gente é um comboio Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Nossa, tem um São 4 caminhões, velho Porra, a gente deu um mole, hein, mano Deu um mole Nossa, é muita gente É, bastante gente Mas vai dar tempo pra gente chegar lá Mas aí, como é que você faz? Você vai até a cesta Quando chegar na cesta Você troca E continua passando de marcha Você aperta o botão Você aperta a embreagem Aperta o botão E aí, ele vai ativar da sexta Tipo, a tua primeira Vai ser sexta marcha daí, sacou? Entendi Mas eu aqui Tenho uma opção Eu não aperto o botão Mais nada não Porque eu troco de duas em duas já Ah, tá Mas vê aí se funciona Peraí que eu tô na quinta ainda Mas vai ver Às vezes o teu é só até a sexta Porque você tava em 140 km É, então É isso que eu tô falando Eu acho que esse caminho aqui Não tem tanta marcha mesmo não, velho Mano, eu vou ultrapassar Passa pela esquerdinha Passa pela esquerdinha Pela esquerdinha Passa puzinando Tipo, na louca Na louca? É Na louca aqui, ó Tá vendo aqui, Mané? Ó, ó Que isso, mano? Tirei onda demais Ah, eu vou ultrapassar os caras aqui também É que eles vão entrar pra aquela cidade Vê se eles estão entrando na cidade Não, não entraram não Não? É que eles estão sendo educados mesmo Vamos esperar eles E depois ultrapassar de novo? Peraí que eu tô levando uma multinha aqui Beleza, ó Acabei de pegar no acostamento E você me espera Você caiu atrás de mim, daí Putz, espero que não vai dar tempo não, mano Vamos acelerar mais um pouco A gente parar aqui É, se a gente parar aqui Ah, eu tô passando louco Meu caminhão desligou Desligou? Nossa, olha essa quebra de asa, mano Foi quase, hein? Vamos esperar eles e ultrapassar? Eu tô aqui Ó, tô parado na entrada do túnel aqui Acabei de parar também, ó Opa Que que é isso, Lud? É que eu fiquei com medo Você bateu em mim, né, mano? Já saí logo da frente Você escutou o pessoal falando ou não? Não Ah, eles estão vindo, eles estão vindo Eles estão vindo, eles estão vindo Acelera ele, ponto Tô acelerando Tô acelerando, mano Calma Vamos, vamos, vamos Vamos ir lentinho, mano Deixar eles passar a gente Pô, mas aí Pra eles passarem a gente Vai ser tenso, hein, mano Do jeito que eles estão lento Não, vamos Reduzir bastante Reduz, mas mantendo a pista da direita Vamos deixar eles ultrapassar a gente Tá Bem lentinho Tô fingindo que meu caminhão quebrou É, eu também, ó Como é que liga, como é que liga o alerta? É no F F Liguei o alerta também Liguei o alerta, liguei o alerta O caminhão quebrou Rolando os gringos no Euro Truck, né? É, então Só que a gente não sabe se eles são gringos, né, mano? Deixa eu ver aqui no tab É anônimos, é made, não sei o que Eu acho que é brasileiro, sei lá Ó, vou meter aqui no acostamento Ai, vamos deixar eles passarem Deixa, deixa, deixa Ó, dois, três Vai passar mais, vai passar mais Passou mais um Passou mais um Tá tendo mais um É, tá vindo mais um Buzinou Agora vamos, né? Vamos Já desliguei o alerta Tem que desligar aqui também Então a gente vai passar no estilo Ó, como você tá mais rápido que eu Você passa primeiro aí Vai pela esquerda aqui e vai embora Beleza Mano, não me lembro qual botão que eu aperto pra falar O que eu quero falar Adeus Eu acho que eu desativei, mano Nossa, eu tô embaladão, velho Já tô a 115 aqui Nossa Olha a curva aqui, Nipão Ah, vou passar no estilo Vou trabalhar Já pensou Essa quebra de asa em mim aqui Você toma em cima dele Você nunca mais gerir de caminhão na vida, Nipão Velho, eu vou acabar danificando Quatro caminhões Vamos lá Pode ir Pode ficar na minha cola, velho Fica na minha cola Vamos ter que passar junto Eu tô tentando Eu tô tentando É que eu tô lento Mas vai embora, vai embora Vai passando, vai passando É bom que você der uma bosta Tu dá bosta pra mim também Nossa, ele tava me fechar, mano Nossa, deu um acidente Eu tô vindo com tudo, Nipão Mano, não, Ludi não Ludi não, mano Eu já cheguei, Nipão Olha que deu, Ludi Do engavetamento, mano Nossa, velho É que o pessoal pergou, velho Mano, o cara tão bom O cara tão bom aqui, ó Eu tô passando, tô passando Não, sabe o que aconteceu, velho? Ele fechou a minha frente Aham Sacou? Ele fechou a minha frente, mano Aí eu fui pra pista do lado E não deu, velho Mas dá pra tentar dar uma rézinha aí? Dá pra tentar dar uma rézinha, velho Eu consegui passar aqui pela esquerda Eu consegui passar pela esquerda aqui Ele tava na direita E ele jogou pra esquerda É, ele tava na esquerda Ele tava na direita E jogou pra esquerda Onde que eu tava Entendi, entendi Aí eu joguei pra direita Só que aí pra direita Tava aquela fila de caminhão E tava todo mundo parado, velho Entendi Eu acho que eles quiseram fazer a mesma coisa que a gente Eu acho que eles quiseram, tipo Pisar no freio E esperar a gente chegar Pra ultrapassar a gente, tá ligado? É, exatamente É, o Felix Tower tem um porto assim Tem, tem porto Só que o nome aqui O nome aqui é Chegada Harwich Não sei lá se isso tem alguma coisa a ver Bom, selecionei Embarquei Peraí que eu tô chegando Ah, cheguei Felix Tower Pra onde que você foi então? Você foi pra Harwich ou pra who? Harwich Eu acho que tinha que ter mais carro aqui, cara Mais veículo Sim, tinha que ter No offline tem vários carrinhos Que fica te ultrapassando e tal Aqui não tem nada Aqui ou é os caminhoneiros Ou então Sim Mas foi lá no acostamento Ele pontou de errado, hein É que Eu só passei ali Só pra ver se a pista tava boa Entendi Tava testando o asfalto, né? Ó Aí é nice Pô, caminhão cegonha, mano Eu quero muito dirigir o caminhão cegonha um dia, velho Eu também, velho Cegonha é muito top Uma das minhas Uma das cargas que eu mais curto É a cegonha, velho Você já pilotou alguma? Não, não Eu não sabia nem que tinha mesmo Eu vi Eu vi no porto Quando eu cheguei lá uma vez Eu vi que tinha um caminhão parado Mas achei que era essa coisa de NPC, tá ligado? Sabe o que? Sim Ó, aqui a gente precisa fazer um balãozinho aqui É, eu já tô reduzindo já, mano Eu reduzo só em cima, Lud É, eu sei É que você é aventureiro demais, né? Isso, me dá louco Nossa, o caminhão chega a tremer todo, velho Nessa por mim E já tá ligado em manobrar a carga já no pátio? Cara, eu manobrei uma vez aí já Só não sei se eu vou ter paciência pra manobrar dessa vez, não Saquei Tá ligado que tem um modo Um modo piloto automático, né? Que a gente mantém uma velocidade Sim, tô ligado Isso aí eu usei pra caramba no meu vídeo lá que eu gravei sozinho Porque o limite era, sei lá, 90 Aí eu ficava 85 cravado Não tinha nem que ficar pisando no acelerador nem nada Muito bom Sim E tipo 85 na velocidade que a gente vai tombar nas curvas, né? Beleza Mano, primeira viagem que a gente fez aí, duplinha Show Show Você foi o Bino e eu fui o Pedro, né? Pode ser, pode ser Aí, mano, foi suave Você tinha que ter falado pra mim que era uma cilada, então, né? É, foi uma bilada, Alcino Então, quem gostou, deixa o likeão aqui pra mais vídeos É não, Lodinho? É nóis E é nóis Valeu Valeu